Música 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 Tô atrás de um balão aqui, ver se a gente chega nele Fala que é uns 10 metros Eu pensando de novo Será que a gente chega nesse? Tem que chegar né meu alemão Fomos no peão de 3 ele mais caldo dentro da Sabesp Esse tá a minha aqui ó, aí ó De trovão aí ó Vamos tentar a sorte Vai lá assim ó Tá alto Tá vendo? Só segura aqui, aqui do lado Não puxa o zoom não, só segura com a mão Então vai meu Enquanto Furso Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.